I think you are my pension Fede, Gadea, Gadea Muito bem Gadea e a bola no poste Fernando, grande fotografe Além da UEFA Futsal Cup Olha a equipa do El Pouso pode fazer o segundo e resta o Zerrero Ricardinho, armou o remate Ricardinho Ricardinho, tentou o remate Ricardinho passou ali Ricardinho, fazer o gol já está, já está é o gol do El Pouso ali naquela zona trabalhou a bola sobre a Paniagua é, mas diria eu e não sei se concordas, foram muito verdinhos literalmente, quer Paniagua, quer Alex Garcia que o mate de Gadea fosse para a baliza aí eu acho que é mesmo fora da área que ele defende e agora a bola no poste reposição, Rézus agora o remate, o camisola 26, Mateus erra a bola, Rafael Rato e agora ali mais uma desconcentração defensiva da formação do El Pouso nas bolas paradas tem tido problemas mas Rézus Herrero agora a atrapalhar é, vemos aqui, grande remate de Daniel boa defesa de Fede e depois, há um choque mas é, Rafael Rato sabe, joga com Elias que é muito forte no 1x1 serve Alex de... Elisandro vai virar-se Elisandro remate de Elias e a bola Fernando Alex a aparecer ali na zona de pivô Alex vem a jogar e agora o desvio Ortiz no pontapé de canto a tentar servir o remate de Gadeia na parte final depois do time out do Dudu intervalido ao golo, é golo do El Pouso é, é que Ortiz faz falta depois o golo é de Dario o 2 a 1 uma agressão vamos ver Alex e Ortiz falta de Ortiz clara para amarelo e depois há uma agressão de Alex é, Alex tem que vir à rua já tem igual e aí o árbitro não teve dúvidas primeiro direto para o lateral brasileiro Rafael Rato bola, bola no braço bola no braço a partir Ricardinho o remate de golo está feito o golo do Inter está feito o bicho de Rigado é sem hipótese é um verdadeiro tiro na quadra este camisola 18 Pito agora Pito cede agora mau passo Daniel Daniel golo está feito o 3-2 tudo começa num erro dizem nos livros que quando um guarda-redes é um defesa agora recuperação Daniel segue bola Daniel muito bem o árbitro manda levantar Rafael Rato Marinovites remate bola ao lado grande remate de Marinovites ali no lance não é falta recuperação bola para Elias pode armar o remate grande para armar o remate bem gerado golo está feito o golo numa lição de como se marcar o livre direto a posição é Ricardinho Ortiz Solano sozinho sensivelmente para o El Pouso marcar 3 golos verdade seja dita vai ser muito complicado Ricardinho Ricardinho bem jogado Elisandro muito bem Elisandro e que foda-se temos uma UEFA Futsal Cup e acredito eu que o Duda a trocaria pelas 6 pertaças Ricardinho 2 para 1 pode jogar para Gato vai ser vai ser vai ser e é Elisandro 5-2 e direi eu cheque mate transportado numa primeira fase passam 3 para a próxima Bebe muito bem Bebe a trocar as voltas pode ser Elisandro tem que ser bem gerido com pinças quase Jesus Herrero a bater bola joga com Gadeia grande pormenor de Gadeia remate Gadeia e fede é muito bom o 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 Obrigado.